Os rios azuis, César de Ribeirão, e os rios brancos, a BBA vai no barcar parcial, César de 7, a BBA 2. O que é o César de Ribeirão? 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 O César de Ribeirão? O que é o César de Ribeirão? O que é o César de Ribeirão? O que é o César de Ribeirão? O César de Ribeirão? O César de Ribeirão? O César de Ribeirão? E aí Amor! O atleta número 9 da PDA O atleta número 9 da PDA Vem ter a sua segunda falta grave O atleta número 9 da PDA Vem ter a sua segunda falta grave O atleta número 6 do saúdico Que ouve o saúdico E o atleta número 8 da PDA Vem ter a sua segunda falta grave O atleta número 7 da PDA Marcado pelo atleta número 9, do César Marcos Pedranja. Placar parcial, César 9, APDA 2. Faltando 3 minutos e 11 segundos para o tempo do segundo quarto. Faltando 4 minutos e 11 segundos para o tempo do segundo quarto. Faltando 4 minutos e 11 segundos para o tempo do segundo quarto. Faltando 4 minutos e 11 segundos para o tempo do segundo quarto. Faltando 4 minutos e 11 segundos para o tempo do segundo quarto. O 4! E aí O Zóto, o Zóto, o Zóto, o Zóto da PDA E aí Obrigado. 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 Obrigado.